Oi, sou Daniel, chamou-se de guitarra de G1G, vamos lá! É o seguinte, só pra descontrair um pouquinho, né, pra não ficar tudo sempre igual. Mas enfim, estudando guitarra com qualidade. Como estudar com qualidade? Sozinho, não recomendável. Nunca recomendável estudar sozinho, a gente sempre precisa de ajuda. Eu mesmo, quando eu estudava sozinho, eu errava pra caramba, seguia um caminho super longo e não atingia os objetivos com a música, com a guitarra, com o instrumento, com o violão. Portanto, nunca recomendável estudar sozinho. Eu só evoluí quando eu fui fazer aula. É isso, não tem o que comentar, não tem o que falar. O autodidata, ele consegue, sim, estudar sozinho, mas ele vai gastar um belo de um caminho, né? Mas ele vai gastar um belo de um caminho. Porque, assim, existem os gênios, e eu não sou gênio, né? E a maioria não é gênio, né? Então, a gente precisa de ajuda. Agora, com professor, escola, etc, faculdade, conservatório, seja lá o que for, só se ele for bom professor. Então, a dica é o seguinte, tem que ter conteúdo, óbvio, mas tem que ter didática. Então, eu já falei aquilo que estava no quadro, agora vamos falar um pouquinho sobre realmente como estudar guitarra com qualidade. Primeiro, o que eu mais recebo no meu celular aqui, no meus WhatsApp, no e-mail, nos comentários, é a gente perguntando, Daniel, eu não consigo tocar bem tal coisa, eu não consigo solar bem tal música, eu não consigo tirar a música de ouvido, eu não consigo entender como é que funciona bem a divisão do tempo e tal. Na verdade, isso daí o pessoal nem fala muito de forma técnica. Mas o grande, o grande, o grande problema é o quê? É falta de estrutura. E estrutura. E o pior, o pior de tudo, isso é que mais me deixa indignado, saber que muitas dessas pessoas já fizeram aula, já fizeram aulas com professores, com professores, com profissionais. E acontece o seguinte, o profissional ensinou errado, não teve didática, não deu um caminho, não chegou a falar o que realmente deveria falar, não explicou como deve caminhar na música. A música é arte, sim. A música, inclusive, ela nem está muito bem regulamentada, digamos assim, porque a profissão, o músico, digamos assim, por quê? Porque é uma arte aberta. Todo mundo pode ter um instrumento e pode aprender a tocar, inclusive pode sair tocando por aí. E é o que acontece. Só que existem as pessoas geniais e as pessoas que não são geniais. E os geniais são poucos. Então são poucos os que aprendem sozinhos, nunca fizeram aula, não tem um conteúdo, digamos assim, e conseguem executar a arte do jeito como ela deve ser executada. Agora, a grande maioria não. A grande maioria precisa estudar, precisa seguir um caminho. Então o que a gente vê é quantas pessoas já não foram em pizzaria, em barzinho, em restaurante, inclusive em shows grandes, e percebeu que muitos dos músicos que estão tocando ali, alguns, a grande maioria, não está apta para tocar. E isso é muito grave, é muito complicado. Os cantores, principalmente, muitos completamente indo para outro lado, que não é o lado da música. E a questão toda é o seguinte, falta organizar esse meio. Falta organizar. Qualquer um hoje se intitula de professor. Está dando aula para ganhar dinheiro só. Não está dando aula porque quer. Eu dou aula para ganhar dinheiro sim, eu toco para ganhar dinheiro sim, eu gravo para ganhar dinheiro sim, procuro, porque a vida não é fácil. Principalmente a vida do músico. Nadinha fácil. Portanto, a gente procura caminhos para conseguir o nosso sustento. E muitas vezes a gente tem que trabalhar outras coisas, ainda mais com essa crise que está aí, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, não é simplesmente pelo fato de querer ganhar dinheiro que eu vou me titular de professor, sendo que eu não tenho condições de ser professor. Então o que eu mais percebo é a gente cheia de material, por exemplo, isso aqui, tudo material, né? Tem aqui um monte de coisa. Aí o cara tem isso aqui. E aí ele pegou, pô, eu tenho isso daqui, então eu já tenho material para dar aula. Mas ele estudou isso aqui? Ele entende o que está aqui dentro? Por exemplo, se eu pego... Vai, vamos pegar aqui um livro qualquer, ó. Vamos abrir qualquer página. Utilizando os diminutos como dominante. O teu professor tem que saber isso aqui que eu acabei de falar aleatoriamente. Se ele não sabe, é porque ele não está preparado. Por exemplo, vamos abrir em outra página aqui. Walking, fase 2, baixo e acorde. Como fazer um walking base? O que é um walking base? Alterado 7 versus tensões por corda. E por aí vai. O que é um alterado? O que é um acorde alterado com 7? O que são tensões? Como trabalhar as tensões por corda? E por aí vai. O professor tem que saber o que ele está falando. Tu faz uma pergunta e o professor vai falar Ah, não, mas eu não gosto disso aqui porque isso daqui parece que é uma loucura, é meio esquisito, não sei. Por favor, né? Como eu escutei agora, acabei de escutar, acabei de ler, na verdade. E o professor não gostava de ensinar Fusion porque achava muito, muito aleatório o estudo. Como que é aleatório? Sabe, isso daí é o que provoca aulas bem mal ministradas e provoca com isso o surgimento de músicos pífios. Músicos que não têm base. Músicos que não conseguem atingir os seus objetivos. Por quê? O professor falhou. Procurem ter aula com professores que são qualificados, que eles mostram que sabem do que estão falando e são atestados. Aí, por exemplo, tu vai fazer uma faculdade. Quando a gente fala de USP, poxa vida, é uma das melhores universidades da América Latina. Por quê? Porque os professores são qualificados. Porque os profissionais que saem de lá, os alunos que saem de lá, se tornam profissionais, são qualificados na sua maioria. Então, quando a gente fala Ah, fulano de tal é formado pela USP. Fulano de tal é formado pela Unicamp. Fulano de tal é formado pelo Musicians Institute. Fulano de tal é formado pela Berkley College of Music. Já dá, só de falar isso daí, já dá um peso. Um peso muito grande. Porque sabe que lá os profissionais que estão ensinando são profissionais qualificados. Então, hoje em dia, infelizmente, tem muito professor picareta por aí que acaba barateando demais a aula, como eu até falei no outro vídeo. Enfim, eu não gosto de falar muito dos outros profissionais, mas, infelizmente, não dá pra não falar porque eu tô recebendo mensagem o tempo inteiro e eu vejo como tá maluco esse negócio. Ainda mais pro lance da internet. O pessoal tá perdido porque os professores estão perdidos também. A maioria não está preparada pra dar aula. O cara não sabe. Se tu perguntas uma coisa pro professor e o professor, hum, dá uma engasgadinha e fica desconfortável ou simplesmente desmerece o assunto, é porque ele não tá preparado. Claro, não vai perguntar se o funk carioca é música, né? Aí já é demais também. Como eu já ouvi falar, né? Um aluno meu falou, Pô, cara, aquela dupla lá, Bruno e Barreto, cantam pra caramba, né? Deu vontade de pegar a cabeça do cara e bater, né? Mas, óbvio, eu não fiz isso. Mas eu expliquei pra ele por que eles não são bons. Porque os caras não são afinados, os caras não têm noção de tempo, de pulsação, enfim, isso falando de alguém que tá cantando, tava nem falando de tocar. E fora outras coisas, né? É, enfim, é uma geração também que tá crescendo vendo coisa ruim. Por quê? Volta pra base. Educação. Não tem educação, gente. Tá difícil o negócio, tá difícil. Estudando guitarra com qualidade, sozinho não é recomendável. Mas se não tiver condição de pagar, pelo menos dá uma olhada no conteúdo do Guitarra pra Todos, que eu procuro fazer uma coisa que realmente atende aí a necessidade e ajuda de verdade. É como eu falo, como eu explico pros meus alunos que tem aula comigo online, no Skype, tem coisa que eu preciso realmente falar com o aluno. É claro que existem os cursos, existe a questão da velocidade, que tá todo mundo correndo por aí e precisa, digamos, de algo mais rápido. E aí pra isso tem os cursos online, com plataformas online. Inclusive eu mesmo tô elaborando cursos e logo mais já está saindo. Tá demorando porque dá trabalho mesmo, mas logo mais vai sair esses cursos online aí. E só que obviamente o ao vivo é outra história. Mas inclusive até pros cursos online vai ter suporte ao vivo. Isso vai ser bem legal. Mas enfim, percebam que se a gente não tem condições, a gente tem que pelo menos procurar um caminho. Por exemplo, eu quando eu não, não, não... Eu exauri, cheguei no meu limite em que eu não conseguia mais fazer nada sozinho. Eu procurei sim. Como é que eu faço pra desenvolver isso daqui? E tal, tal, tal. Mas eu não encontrava um caminho. Porque é difícil de encontrar esse tipo de material gratuito na internet. Primeiro porque leva tempo pra gente entender como funciona toda essa sistemática. E estudar sozinho tem dessa. É complicado. Por isso que eu recomendo sempre a aula. Faz aula, procura aí. Eu tenho aqui, tenho disponível horários aí pra dar aula. E o suporte, tem que ter suporte, tem que ajudar. A gente, o papel do professor é de ajudar. O professor, muitas vezes, ele não vai fazer quase nada. Ele vai dar o conteúdo, mas ele, a maneira como ele passou o conteúdo e como ele te caminha pra propor esse conteúdo é que vai fazer a diferença. Não é muitas vezes o conteúdo em si, né? Porque não adianta só o cara tirar fotinho aqui de um monte de material, por exemplo, do IGT, que é uma excelente escola de música, só te passar o material e não te explicar nada. Isso não vai adiantar de nada. Então, estudando guitarra com qualidade depende de conteúdo mais didática. Conteúdo mais didática. Sem isso, tu não vai conseguir atingir os teus objetivos. Por quê? A grande maioria não é gênio. Eu não sou gênio. Eu não sou o Wes Montgomery que aprendeu a tocar sozinho. O Wes Montgomery é um cara lá dos Estados Unidos, né? E ele tocava sem palheta, só com o polegar assim e solava pra caramba um dos grandes jazzistas que os Estados Unidos, que o mundo conheceu, é o Wes Montgomery. Portanto, assim, esses caras são geniais e a grande maioria não é genial. A gente precisa de ajuda. Então é isso. Eu queria deixar esse recado pra vocês hoje. Hoje é sábado, né? Acabei nem falando muito de estrutura, da parte musical, mas isso aqui é tão importante de saber de ter isso daqui como informação pra tu escolheres o teu professor, escolher a tua escola, escolher o teu material, escolher a didática pra te ajudar a estudar. Então, cuidado. Cuidado, porque ao invés de ganhar tempo, tu vai perder tempo. É o que eu vejo na sua grande maioria que quando eu recebo mensagens, infelizmente, muita gente tá perdendo tempo seguindo pelo caminho errado. Beleza, gente? É isso daí. Muito obrigado pelos novos inscritos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos compartilhamentos e agradeço daí os comentários, sempre comentem, deixa tua opinião sobre esse assunto, porque isso é muito importante. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.